Oi, oi, oi meus amores! Gente, eu tô... Eu penteei, eu penteei! Gente, olha só! Vou falar que eu não pentei o cabelo. Gente, meu nome é Flávia, aqui do Flávia Neves de Tudo Um Pouco, bem-vindos! Se você ainda não conhece o canal, se inscreve, ative as notificações... As notificações todas! É um sininho que tem do lado, você se inscreve, aí vai aparecer um símbolozinho de um sininho, aí você vai clicar em receber todas as notificações para eu não perder nada! Nada, nada, nada! E absolutamente nada do que eu fiz aqui no canal! Tá bom, meus amores? Gente, não é segredo pra ninguém que eu tenho três cachorros! O Acamaro, lá atrás abandando o rabo, o Pingo, que é branco e preto, corintiano! Família de corintiano! E eu também tenho a Raika, que passou por ali! E eu tenho o Kito, que tá gritando, mas daqui não tem nada pra ver com o Kito! Ok? Não tem nada a ver com o Kito! Então eu vim aqui passar uma dica super rápida de misturinhas! Gente, eu tenho várias misturinhas que eu uso pra desinfetar na onde os cachorrinhos fazem xixi! Eles usam a lavanderia virou canil! Eles têm o espaço dele lá no fundo, o espaço deles lá no fundo, meus amores! Mas eles ficam ali na lavanderia, sabe? Porque eles é fresco, eles querem ficar a par de mim! Tá no coça, 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 coça do nada! Mas não tem problema não, que eu já matei todas! Ó, gente! Foca aqui! Não tem vale mais! Foca em mim! Corta pra mim, corta pra mim! Que agora nós vamos fazer junto aqui, meus amores! Uma misturinha muito... Deixa eu tirar da tomada... Uma misturinha muito, mas muito boa! Uma das misturas que eu uso pra fazer o... o tira-cheiro de xixi! Por que tira-cheiro de xixi, Flavinha? Por que tira-cheiro de xixi? Ele tira-cheiro de xixi do cachorro! Então, vamos lá, gente! Você vai precisar de um funil, você vai precisar... Se você for usar um de dois litros... Eu não tiro o rótulo, gente! Dá muito trabalho, tá? Como é que compra muito desse suco, então eu faço assim mesmo com esse rótulo. Então, aqui eu vou estar usando essa embalagem de dois litros. Você vai precisar fazer um furo na tampa. Eu fiz tipo um X, tá? Eu fiz tipo um X usando a faquinha, tá? Usando a faquinha. Cuidado pra não se cortar, por favor. Então, você vai precisar de um litro ou dois litros. Eu vou passar aqui pra vocês terem noção pra dois litros de produto tira-cheiro de xixi. De cachorro. Xixi, cocô... Tira-cheiro de cachorro. É, tá? Então tá bom. Ó, tá vendo? Então, você vai precisar de dois litros. Uma vasilha aí que tenha dois litros. Você vai precisar de um copo descartável. Uma vasilha que depois você possa lavar muito bem. E você vai precisar de vinagre, tá? Você vai precisar de vinagre. Esse é o vinagre que eu uso pra salada, pra tudo. Mas como eu vou usar pouca quantidade, então eu peguei dele aqui. Já tem outro vídeo que eu mostrei. Esse daqui. Que eu não sei qual vai subir primeiro. Tá? E você vai precisar de um desinfetante do seu gosto. Tá? Um desinfetante do seu gosto. Tá bom? Tem outras misturinhas, mas aí não vai desinfetante. De pouco em pouquinho eu vou mostrando pra vocês as misturinhas. Você vai precisar de um desinfetante do seu gosto. Tá? Tem que ser desinfetante. Pra essa misturinha tem que ser desinfetante. Tá bom? Então vamos lá, meus amores. E você também vai precisar de bicarbonato de sódio. Então, fechou, né? Você precisa de um vasilhame de dois litros. Você precisa de vinagre. Você precisa de um desinfetante. Não importa a marca do seu desinfetante. E você precisa de bicarbonato, copo, funil. E você precisa do quê? De água, né? Porque senão você vai ficar pobre. Ó, você vai gastar muito. Então você precisa de água. Então eu vou colocar aqui as quantidades necessárias, necessárias de água, tá? Então olha aqui. Eu vou preencher. Eu vou preencher. Preste bem atenção. Preste atenção pra não errar. Eu não vou cortar. Eu vou encher só até a metade. Só até a metade. Por quê, Flavinha? Porque tem vezes que o bicarbonato incha. Tem vezes que não. Tem vezes que o bicarbonato faz com que a água dê aquela inchada. E tem vezes que não. Porque aí vai entrar álcool do vinagre. Então, ó. Pra dois litros de água. Você vai utilizar. Um. Você vai utilizar cem ml. Cem ml de vinagre. Eu vou basear aqui mais ou menos cem ml. Que eu tenho mais ou menos uma noção. Ó. Você vai colocar cem ml de vinagre. É aí que entra o funil. Então você vai adicionar cem ml de vinagre. E ponto. Cem ml de vinagre. Aí você vai adicionar. Mais ou menos. Mais ou menos. Cinquenta ml de desinfetante. É bem melhor do que eu usar só o desinfetante pra desinfetar. E essa mistura é poderosa. Poderosa. É uma misturinha. Ai que tudo. Ai que loucura. Essa misturinha. E aí você vai colocar aqui no funil. Depois você lave bem o funil, tá? Se você for reutilizar em cozinha. Aí você vai despejar aqui. Então meus amores. Cem ml de vinagre pra dois litros de água. Cinquenta ml de um desinfetante que você tiver aí na sua casa. E a água só até aqui. Depois que nós vamos preencher com o restante de água. Porque se não inchar a gente preenche. Se inchar a gente não preenche. Tá bom? Agora você vai precisar de uma colher meus amores. Você vai precisar de uma colherzinha. E você vai adicionar apenas uma colher de chá. Uma colher de chá. Tá? Dentro. Ou drento. Dentro. Ó. Aí ele dá uma efervecida. Ó. Viu? Viu? Por que? Viu? Viu? Por que você não pode encher até aqui? Porque senão derrama. Então ó. Depois que passar mais ou menos uns dez minutos. Aí vai voltar aqui ao tamanho normal. Aí sim você vai preencher com mais água. Tá bom? Aí você vai preencher até que dê dois litros. E agora eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou esperar dez minutos. Então eu vou preencher. Depois conforme vai abaixando a espuma. Eu continuo preenchendo. Tá? Aí eu vou acabar de dar uma colocada aqui. Porque conforme mexe vai espumando. Então eu vou colocando de pouquinho essa água. Olha só. Olha só. Olha só. Ai que tudo. Ai que loucura. Olha só gente. Que maravilha. Ai que tudo. E aí gente. Eu vou tampar. Você deixe pra tampar depois. Tá? Eu vou tampar. Vou dar uma mexidinha. Você deixe pra tampar depois de dez minutinhos. Tá? Mas é que eu quero mostrar pra vocês. Eu vou misturar devagarzinho. Porque se eu misturar com tudo agora. Vai subir tudo o negócio. Ó. Aí eu vou causar uma erupção aqui. Sei lá. Pronto. A hora que essa espuma for baixando. Você vai acrescentando água. Até que dê dois litros. Tá? Eu optei por fazer nessa vasilha. Eu optei por fazer nessa vasilha. Por quê? Porque ela tem na onde pegar. Ela tem na onde segurar. Tá vendo? É de um suco isso que a gente toma aqui em casa. Aí gente. É muito importante. Essa parte é muito. Mas. É muito importante. Sim. Preste atenção nessa dica aqui. Essa é a dica. É a dica preciosa pra sua vida. Tá? Pra sua vida. Tá bom? Misturinhas que você faz em casa. Se você não prestar atenção. Você coloca a sua vida em risco. E a vida de outras pessoas em risco. Oh my God. Não. Então. Olha só. Fica cheiroso. Você nem sente o cheiro do vinagre. Tem gente que não suporta o cheiro do vinagre. Fica cheiroso. Tá? Fica maravilhoso. Ok? Isso daqui você vai borrifar. Na onde seu cachorro. Na onde seu gatinho faz xixi. E vai tá limpando. Tá bom? É um desinfetante. Pra limpar xixi de cachorro. Tirar cheiro de xixi. De cachorro. Agora a dica mais importante. Eu vou dar agora, gente. Você pega um esparadrapo. Ou você pega uma fita crepe. Ou você tem uma dessas etiquetinhas aqui. Que é super baratinha. Aí você vai escrever. Mesmo que sejam todos adultos na sua casa. Você vai escrever. Tá? Eu vou colocar aqui. De-ze-in-fê-tante. Para. Para. Pets. Tá? Tira. Fedor. Tira. Fedor. É pra limpeza. Limpeza. Aí você escreve do jeito que você quiser. Mesmo que seja só adultos. Que tenha na sua casa. Coloque. Se você não for tirar o rótulo. Que nem eu. Você coloque bem aqui, ó. Que é pra pessoa identificar assim. Olhou. Identificou. E fala. Não. Isso não é suco. Não deixe isso na cozinha. Deixe na área de serviço. E tá aqui, meus amores. Vou mostrar pra vocês, meus amores. Que é muito fácil de usar. Tá bom, meus amores? É muito fácil de usar. Depois de pronto. Você pega o recipiente que você escolheu. Tá? É. E. 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 Sai jogando. Sai jogando. Vamos fazer de conta. Que aqui é o piso. Vamos fazer de conta. Que aqui é o piso. Que meu piso eu ainda não limpei. Vou limpar. Vou fazer uma misturinha. Vamos fazer de conta que aqui é o piso. Ó. O furinho na tampa. O furinho em forma de X, né? Em forma de X. É importante. Por quê? Porque não fica vazando o cheiro. Nem nada. Aí, gente. Como é tudo pra limpeza aqui. Eu posso limpar, ó. Aí é só vir com o pano de chão. E limpar. Ai, que cheiro de pinho delicioso. Você gostou? Você gostou? Olha a economia, gente. Já imaginou se você fosse ficar usando só pinho pra limpar tudo? Com um pinho dá pra você fazer muito. Ou com outro desinfetante pra você fazer muita. Mas muita, muita, muita coisa mesmo, meus amores. Eu usei apenas essas coisinhas aqui, ó. Apenas essas coisinhas aqui, ó. Tá vendo? Que a maioria das pessoas tem em casa. E olha o tantão que eu fiz, gente. Olha o tantão que eu fiz. Gente. Eu mereço um joinha. Obrigada. Beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Por favor. Se inscreve agora. Por favor. Depois vocês esquecem. Então tem que ser agora, tá? E deixa seu like. Tchau, meus amores. E meus vídeos são compridos. Ah, gente. Eu gosto das coisas longas. Beijo. Beijo. Beijo.